Hoje eu vim fazer um vídeo para falar sobre a postagem que eu fiz ontem na comunidade. Recebi vários comentários, algumas amigas até pensaram que eu estou com um problema de saúde. Não, gente, não tem nada a ver. Qual foi a postagem? Essa aqui, onde eu estou dizendo que eu vou me afastar um pouco, aqui da plataforma. Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, para você que é nova ou nova aqui no canal. Eu sou a Sandra, vivo na Suíça e hoje nós vamos com um assunto um pouco diferente. Esse é o conteúdo que agrada você? Então, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo, ok? Então, vamos para o vídeo. Eu vou afastar da plataforma por um tempo e vou continuar postando, mas você não se sinta na obrigação de assistir os vídeos. Então, gente, é o seguinte, eu recebi vários comentários, né, amigas mandando mensagens bem carinhosas, ou amiga perguntando se eu estou com problema de saúde. Não, gente, eu não estou com problema de saúde. Não é nada ruim, não tem nada a ver com ninguém aqui da plataforma, não. Eu vou explicar o porquê. Mas, primeiro, eu vou estar explicando o porquê de eu dizer que vocês ficam à vontade para não assistirem os vídeos enquanto eu estiver ausente aqui da plataforma, ausente. Eu não vou estar assistindo o vídeo de vocês por enquanto. Eu retornando, eu vou sim assistir todos os vídeos. O porquê de eu me afastar um pouco é um problema de trabalho na plataforma. Eu tenho que fazer um trabalho na plataforma. E para eu fazer esse trabalho, não dá para eu assistir e responder os comentários, que eu gosto de responder todos os comentários. Eu leio e respondo todos. Então, eu não vou ter tempo de fazer isso. Por quê? Eu gravo sozinha, eu edito sozinha, eu faço a descrição. Tem vídeos, igual esse último vídeo meu aí da Sanduicheira Grill, eu fui procurar o manual, traduzi o manual para poder botar na descrição. Então, tudo isso eu faço sozinha. Ainda não é só a plataforma, né? Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho orquídeas. Daqui a pouco vem a horta de novo. Então, para eu fazer esse trabalho na plataforma, eu vou ter que me ausentar um pouco do trabalho de vocês, de responderem. E a questão de vocês não sentirem obrigados a assistirem os meus vídeos enquanto isso, não tem problema. Porque eu entendo perfeitamente. Eu sou uma pessoa que trabalho sem cobrança. Eu não trabalho com cobrança. Eu não fico em cima de você pedindo, por favor, assista os meus vídeos. Por favor, deixa... Não, eu falo isso no início do meu vídeo. Eu faço aquela... Aquele... Esse faz parte da abertura do meu vídeo. Mas eu não fico toda hora pedindo, não. E se você não veio até mim, eu aguardo o dia que você puder vir. Entendeu? Então, se eu não fui no seu vídeo, você tem mais de 80 comentários. Se você vai responder todos os comentários como eu faço e vai nos amigos, então, essa é a prioridade para mim. Dar prioridade aos amigos que vieram até mim. Primeiro, quando eu termino de responder todos esses amigos e assisto o vídeo de todos esses amigos, que aí eu já não tenho mais esse trabalho, aí eu vou naqueles amigos, aqueles inscritos que não vêm até mim, né? Mas eu vou lá e assisto sim, a hora que dá para eu ir. Aconteceu uma coisa... Foi domingo isso, eu acredito. Foi domingo. Uma pessoa foi em um comentário meu no canal de uma amiga, tá? E deixou esse comentário aqui no meu comentário. Eu achei uma falta de respeito porque, primeiro, tem que respeitar o trabalho dos outros. Se eu quero dar um recado para você, eu vou até você. Eu vou no seu trabalho e vou deixar o meu recado lá. Eu não vou no seu comentário, no comentário do trabalho de um amigo e vou fazer isso. Não vou porque isso é feio. Isso é feio, né? Então, essa pessoa deixou esse comentário, eu risquei o nome tanto do canal, tá? E da pessoa também. Só para vocês entenderem, isso é uma cobrança desnecessária. Uma cobrança desnecessária por quê? Eu vou sim nos vídeos dela. Eu vou... Comenta. Inclusive, vou deixar aqui, olha. O último vídeo. Não, o último vídeo que eu comentei. Porque depois desse vídeo, eu já assisti mais dois vídeos dela. Por quê? Ela não vem até mim. Então, quando eu termino de assistir vocês que vieram até mim e deixou o comentário, aí eu vou lá. Entendeu? Mas ela não vem de retorno. Ela comenta, ela responde o meu comentário e não vem. E deixou um comentário desse aqui. Sabe? Então, isso é uma cobrança desnecessária. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu, ausente do trabalho de vocês, vocês não se preocupem. E vir até os vídeos que eu estou colocando, não se preocupem. Jamais. Eu, terminando o trabalho que eu vou fazer, que eu vou falar isso para você, qual é o trabalho. Porque esse trabalho, pode ser que você também faça isso. Ausenta um pouquinho e faça esse trabalho que dá muito resultado. Eu vou explicar direitinho para você. Aguarda aí. Então, gente. É isso. E os amigos, vou estar deixando passando. Vou deixar aqui, olha. Passando para vocês como eu trabalho com vocês. Na playlist de vocês, tem lá os vídeos. Que marcou gostei. Você tem uma playlist dessa, né? Eu vou até botar ela pública. Ela está privada, botar ela pública. Para vocês verem como eu trabalho com você. Está aqui passando. A Clara, hoje, eu ando para a escola e ensinou como eu filmar a tela do telefone. Então, ela fez isso aí para mim. Olha aí, olha. Eu trabalhando com vocês. Todos os vídeos assistidos por inteiro. Todos. Até os estrangeiros lá, que eu não sei nem o que eu estou falando. Se ele mostra um conteúdo, eu sento para assistir e eu assisto de vocês. Que eu entendo. Agora, se ele está fazendo aqueles vídeos que só falam, igual eu estou falando aqui. Aí, eu não assisto. Eu não assisto. Mas, eu deixo rolando e ouvindo ali. Você está entendendo. Ela não está ali, rodando. Mas, eu não vou clicar no vídeo dele. Vou deixar três minutos. Igual, eu sei que muitos fazem isso comigo. E muitos desses que estão aqui, olha. Com os vídeos assistidos inteiro. Mas, eles não assistem os meus vídeos. Vai até dois, três minutos. Eu sei disso. Nem porque eu sei olhar na plataforma como isso funciona. Não sei olhar, não. É porque, pelo comentário da pessoa, você vê que a pessoa não assistiu. E eu faço questão, sim, que assista. Porque eu estou passando um conteúdo. Se você não puder assistir, por favor, não deixe rodando. Não deixe. Porque é tempo jogado fora. Agora, aqui, são dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Olha o que eu já fiz hoje. Já estou com a minha casa arrumada. Já caminhei. Já fiz meu suco detox. Já tomei meu banho depois da caminhada. Já sentei aqui para falar com vocês. São dez horas da manhã, isso. Uma hora e quinze de caminhada que eu faço todo dia de manhã. Então, já fiz tudo isso. Você está me entendendo? E agora, parei para fazer esse vídeo. Então, por que eu não vou estar no trabalho de vocês? É mais honesto eu deixar lá falando para vocês que eu vou me ausentar. Do que eu deixar três minutos o vídeo você rodando, eu fazendo as minhas coisas. Também nem dá para eu fazer as coisas e deixar o vídeo rodando. Porque quando eu estou fazendo as minhas coisas, eu não quero nada aqui no meu ouvido. Eu quero trabalhar ali. Então, eu não vou deixar seu vídeo rodando para lá e vou nem comentar qualquer coisa. Não. Eu vou sentar e vou comentar sobre o vídeo que eu assisti. Essa sou eu. Tá? Então, se você não pode, você não venha. Não tem problema. Quando eu terminar, com certeza, eu vou no seu trabalho. Primeiro, porque é um conteúdo que me agrada. Porque se eu estou no seu canal, o seu conteúdo me agrada. Tem algumas amigas que estão chegando no meu canal que, infelizmente, eu nem sei se ela se inscreveu no canal. Mas, infelizmente, eu não vou poder segui-la. Por quê? São vídeos de rotinas e todos os vídeos são mais de 20 minutos. Eu não vou clicar no vídeo dela. Vou deixar rolando ou só três minutinhos e não vou fazer isso. Então, eu não vou poder seguir. Fique à vontade. Se você se inscreveu, se você se inscreveu no meu canal, pelo meu conteúdo, muito obrigada. Eu vou estar inscrita em você, sim. Eu não vou poder seguir direto. Está em todos os vídeos. Porque todos os vídeos são de 20, 18, 20, 25 minutos. Eu não posso? Não tem nenhum vídeo que é menos de 10 minutos. Não tem? Então, fica difícil para eu seguir. Entendeu? E tem umas que você vê. Esses comentários, inclusive. Eu nem deixo no canal. Porque todos os meus comentários são bloqueados. Eu tenho que liberar para ele entrar. Porque há pouco tempo atrás, teve uma pessoa que infernizou o canal. Então, eu bloqueio os comentários. Eu tenho que liberar. Então, quando vem esse comentário assim? Ah, eu vim através do canal de fulano. Já desci meu like. Já me inscrevi. Tenho lá. Já trabalho novo. Vai lá me visitar. Aguardo você lá também. Isso é comentário que eu quero para mim? Não. São pessoas que não querem trabalhar. São pessoas que não querem o meu conteúdo. Entendeu? Então, eu não quero para mim. Pelo comentário, você já sabe se a pessoa é uma pessoa que está disposta a trabalhar como você trabalha. Ou se é uma pessoa que só está ali para ganhar escrito e ter visualização. Mas ela não vai te dar visualização e não vai ativar o seu sininho, igual você viu, que eu botei na comunidade. Vou estar deixando aqui para você. De todos os inscritos que eu tenho, eu só tenho 12% dos inscritos que têm o sininho ativado. Ou seja, que me seguem. Agora, olha aqui. A minha lista de inscritos. Ela é fechada. Mas vou estar deixando aqui para você. Todos os inscritos têm o sininho ativado. Todos. Tem alguns que eu recebo. Se eu estou com o telefone da mão naquela hora, não estou trabalhando. Não estou fazendo assim, entre aspas, nada assim. Ficou de bobeiro. Eu clico ali. Sou a primeira a assistir o vídeo e deixar o comentário. Muitos eu faço isso. Entendeu? Mas é raro. É raro. Eu botar um vídeo e alguém chegar ali e assistir. É raro. Tem vídeo que eu coloco até shorts. Até shorts. Demora três horas para uma pessoa ir lá assistir meu vídeo. É uma coisa surreal. Para mim é uma coisa surreal. Mas acontece. Então, tipo assim. Eu... Então, por isso que eu deixei livre. Né? Tá livre aí. Não se sinta na obrigação de vir até o canal. Né? Não se sinta. Porque eu vou no seu canal. Só que quando eu terminar de fazer minha coisa. Agora vamos saber o porquê de eu me ausentar. Bem. Eu até deixei um comentário no canal da amiga Andréia. Da amiga Andréia. Ela até deixou na comunidade lá um comentário bem carinhoso. Nesse... Nessa postagem aqui que eu disse que eu vou me ausentar. Ela comentando sobre o YouTube, né? Foi um vídeo bem interessante que vale a pena você ver o vídeo da Andréia. Eu vou estar deixando na descrição esse vídeo aqui. Eu comentei com ela que o meu canal começou a desenvolver muito. Depois que eu comecei a organizar as minhas playlists. Né? As minhas playlists. Até então, há pouco eu não tinha playlists. Né? Comecei a montar a playlist. Só que montar. Montei assim. Receitas de dicas pra você. Botava tudo ali. Tudo misturado. Agora não. Eu comecei a trabalhar um tempo atrás. Só que aí eu parei. Porque não tava dando tempo. Mas esse tempo que eu trabalhei alguns vídeos, né? Que eu botei em playlist. Editei corretamente. Botei hashtag, né? Hashtag, sei lá. Eu botei lá aquele hashtag, hashtag. Né? Sei lá como é que faz esse negócio, gente. Eu sou alerta com essas coisas. Não esquenta a cabeça comigo, não. Aí eu botei tudo direitinho. Botei uma descrição legal. Entendeu? E botei a playlist com o nome. Olha, gente. Tinha vídeo meu que tava com 80 visualizações. Hoje tá com mil, gente. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tem vídeo meu que eu nem sabia. Tá lá com 27 mil visualizações. Entendeu? E outra coisa. Não é vídeo. É vídeo meu antigo. É vídeo meu antigo. Que não tem nem comentário. Porque não tem troca. São vídeos que foi antes de eu descobrir que pra pessoa comentar o meu vídeo, pras pessoas, tipo assim, quem tem canal, não é essa troca. Vamos ser sinceros que é uma troca mesmo, né? É fazer isso. É... Eu tinha que ir neles primeiro. Então, são vídeos que não eram assim. E eu tenho essas visualizações. Entendeu? E muita dessas veio depois que eu comecei a organizar a playlist. Então, é por isso que eu vou me ausentar. Eu vou tentar terminar de... Tem muitos vídeos meus que não tem descrição. Não tem nada. Então, eu vou fazer esse trabalho. Eu vou editar os meus vídeos. Eu vou fazer descrição, tags. E uma coisa também. Eu tenho visto muito em amigos. Eu queria até... Tomara que uma delas assista. Gente, presta atenção. Nessa parte aqui, olha. Desativa isso do seu vídeo. Por quê? Eu posso... Fulano pode. Ciclano pode. Pegar o seu vídeo e fazer uns shorts em cima dele. Entendeu? E ganhar em cima de você. Então, desativa isso. Isso... O YouTube até avisou que ia ter essa cáusula, né? Que ia ter essa coisa. E não tem como ser desativado automaticamente. Então, eu tô fazendo isso em todos os meus vídeos. Eu tô desativando. Entendeu? Então, eu já vi muito... Então, só você clicar ali que você pode fazer o short do vídeo da pessoa. Porque tá liberado. E você não pode reclamar depois. Então, você tem que desativar essa cáusula. Aí na plataforma. Então, isso também eu vou estar fazendo. Tem muitos dos meus vídeos que estão assim. Não sei se algum vai interessar alguém. Mas... É melhor prevenir que remediar. Né? Então, se você não quer isso pra você. Então, tá aí uma dica também. Então, eu vou estar. Por isso que eu vou me ausentar. Pra eu trabalhar na plataforma. Pra que melhore o meu canal. Tá? Então... E se... Tem mil visualizações. Eu não peço ninguém que rode a minha playlist. Porque eu não quero que rode. Eu quero que assista os meus vídeos. Não role. Tá? Então, não foi um vídeo rolado. Não foi um vídeo que foi que a pessoa ficou rolando mil vezes. Pra dar mil visualizações. Porque depois que eu arrumei a playlist. Então, vale a pena eu trabalhar na playlist. Vale a pena você trabalhar na sua playlist também. Então, é retenção, né? De 60... 62%. Então, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Então, por isso que eu vou me ausentar. Pra trabalhar na plataforma. Vou trabalhar nas minhas playlists. Montar minhas playlists. Fazer, né? A descrição correta lá. Dos vídeos que estão sem descrição. Entendeu? Então, por isso que eu vou me ausentar. Graças a Deus. Tô muito feliz com o meu trabalho. Tipo assim. A pessoa lá. Ela tem 80 visualizações. Mas tô muito boa. Tô muito bem. Muito feliz com essas 80 visualizações. Essas 80 visualizações que tá lá. Tá no número 1. Lá do YouTube. Aquele pulando, né? Trontando confete. Entendeu? Tá verdinho. Então, tá bom pra mim. Tá me rendendo. Sentar, mas tá rendendo. Mas tá assistido. Não quero quantidade. Eu quero qualidade. Tá? Então, é isso, gente. Espero ter explicado vocês. O porquê de ausentar. Graças a Deus. Eu tô com a saúde maravilhosa. Resolvi mudar de vida. Da alimentação. Sal. Caminhar. Tô mais feliz. Tô mais leve. Entendeu? Já tô perdendo peso. Tô muito feliz com isso. Então, com a saúde. Graças a Deus. Tô muito bem. Obrigada a mim que se preocupou com isso. Tá? E perguntar se eu tava bem de saúde. E não. Tô muito bem. Graças a Deus. Então, o negócio é trabalhar. É que na plataforma, se eu abrir um canal, eu quero esse canal crescer, eu vou trabalhar. Não tenho pressa. Vai demorar. Já tem três anos que eu tenho canal. Tá devagar. Não tem problema. Mas o devagar que tá, tá do jeito que eu gosto. Tá do jeito que eu gosto. Eu não quero ter 50 mil inscritos e 15 seguidores. Não quero isso. Tá? Então, eu prefiro estar no devagar, quase parando, mas caminhando. Recebo meu dinheirinho no final do mês. Que nem se é todo mês. Não é mentira. Não é todo mês que eu recebo. Se eu falar que eu... Mentira. Não é todo mês que eu recebo. Às vezes demora dois meses. Às vezes demora três meses. Mas recebo. Não. Não compensa muito, né? Porque a moeda é muito igual aqui. Se eu morasse no Brasil, sim, compensaria. Muito. Mas não tem problema. É um dinheiro que recebo e fica lá paradinho. Nem mexo. Porque é muito igual. Sabe? Mas é só de saber que eu tô recebendo. É pelo valor do dinheiro. É pelo meu trabalho. Entendeu? Que tá sendo assistido. Que pode sim estar ajudando alguém. Entendeu? Então, isso é o que eu quero. Eu não tenho essa fome. Essa fome de ganhar o dinheiro. Não. Não tenho isso. Não tenho. Eu tenho fome. Necessidade de passar meu conteúdo. Esse é meu prazer. Tá? Então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, confere aí. Se você deixou pra mim aquele like. Ok? Então, pra vocês o meu. Tchau!